Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included e eu preciso resolver a parte, deixa eu ver, falta alguma coisa para resolver, ah tá, preciso produzir oxigênio para a base. No total vão ser oito duplicantes aqui, eu ainda tenho 30 toneladas de alga, dá até para manter ainda com a alga e a quantidade de vezes que os duplicantes saem, quanto mais eu colocar os duplicantes para fora, quanto mais eles saírem, mais vai render esse oxigênio aqui. Então eu acho que eu não vou mexer com essa parte aqui agora não, acho que eu já vou começar essa descida aqui, quer dizer, continuar essa descida né, vou acelerar aqui o jogo. Continuar, nossa deu certinho com a escada ali, continuar essa descida aqui até chegar no magma, menos a escada. É o termodulificador aqui mano, aí sim hein, apesar de eu poder construir o meu próprio, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Como eu tenho um excedente aqui de hidrogênio, eu acho que eu vou levar o hidrogênio para lá para esse termodulificador já. Como é que está a temperatura desse 35 graus? Dá para levar com tubulação normal mesmo. Já vou levar para lá já, vou botar esse termodulificador para ficar funcionando sem parar. Aí, caramba a escada bateu certinho aqui mano, se eu tivesse medido, é sempre assim né, se eu tivesse medido, parece que o jogo gosta de mim nesse sentido. Eu instalei mais dois mods tá, provavelmente eu vou colocar na lista de mods aí que está na descrição, se eu não colocar depois vocês me lembrem tá. Que é o ponto de líquido estendida, tá, é uma ponte de líquido que agora ela consegue pular dois espaços. Essa ponte é muito útil, tá, essa ponte é muito útil e tem o liquid warp. Eu achei muito interessante esse aqui cara, ele, você não precisa, ele gasta dois mil de metal refinado, tá, gasta duas toneladas. Tá, o provedor né, e o, e o, e o, é, e o que pede né, o que pede e o que, e o que providencia né, o líquido né, e tem o de gás também. Tá, e aí que a gente pode fazer, a gente pode cortar uma distância enorme com isso e vai diminuir muito o lag do jogo também. Tá, porque a gente sabe que a gente consegue construir um cano de uma ponta até a outra do mapa, o problema é que o jogo, é, interpreta isso de uma maneira errada né, E ele considera cada um daqueles, daqueles quadradinhos ali do, do, do líquido sendo movimentado, é, de maneira diferente né, tipo, e aí gera esse lag desnecessário no jogo né. Vamos começar a limpar já essa parte de baixo, já aproveitar que eles estão aqui, é, quatro de altura. Não, até aqui só. Até aqui. Focha ígnea. Eu acho que vai ajudar muito esse mod cara, esse mod eu achei muito interessante, a sacada do cara foi muito boa. Tipo, eu já tinha tido algumas ideias né, de fazer um tubo que carregasse mais líquido, de, sabe, diversas coisas. Mas parece, eu não testei ainda o mod, mas me parece que o cara balanceou muito bem o mod. Não é só um negócio que, que transporta, ele gera calor, tá, ele é caro pra ser construído. Então é um negócio que, tipo, não é só chegar lá e fazer, entendeu, eu achei bem interessante a ideia do cara. Eu quero colocar aqui alguns desodorizadores, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. E aí eu vou seguir esse padrão aqui, pra colocar desodorizadores. Porque eu não quero oxigênio poluído acumulando, não. Tem que esperar terminar essa água aqui também né. Já daí ele já, ainda não levou pra lá o... Eu pus pra desconstruir isso aqui, não coloquei? Coloquei. Beleza. E já já a gente vai testar né. Só. Já já não né, eu preciso começar a produzir... Metal refinado em larga escala. Eu tô pretendendo fazer um negócio, eu acho que vai ficar bem bacana. Mas eu acho que a escada aqui vai me atrapalhar, porque o termo nulificador vai ficar exposto. Tá, por enquanto eu vou deixar a escada assim. Mas aqui ó, eu vou dar uma... Uma bloqueada aqui ó. Vou dar uma bloqueada aqui nessa área. Cancela isso aqui, eu vou usar essa parte aqui de dentro aqui. Não, aqui é bloco de malha. Vou aproveitar a reta do termo nulificador aqui, vou tentar criar um negócio legal aqui. Enquanto isso a gente vai descendo e vai providenciando a próxima base né. Olha lá. Nossa, tão rápido hein. Aí sim. Aí já tá trabalhando já ali o... Tá vendo aí? Aqui a gente vai abrindo o caminho ó. Agora é três pra baixo né, de altura. E mais quatro da altura de baixo pra cima. Um, dois, três, quatro. Aqui fica a escada ó. Aí ó, mantendo esse padrãozinho aqui a gente consegue limpar toda essa parte de baixo. Só não queria... Só quero evitar por enquanto. Tirar essa parte aqui onde tá a água. Deixar a água acabar ali por si só. Tirar aqui, vai cair areia, beleza? E aqui? E vai sair. E aqui vai sair. E vai sair. Beleza. Aqui eles vão fazendo conforme eles não tem mais nada pra fazer na base. Tá vendo? Aí o oxigênio vai tomando espaço de novo, porque os duplicanos estão passando bastante tempo fora da base. Vamos ver se... Espera aí, pesquisa. Eu preciso pesquisar coisas que são mais importantes aqui embaixo né. Por exemplo, o aperfeiçoamento de líquido e o avá, que eu não pesquisei nenhum dos dois ainda. Vamos ver se entra mais alguém. Tem espaço. 5 de construção, 5 de culinária, sangue ruim. 4 de atlético, criatividade, escavação. Então, eu vou pegar a Carol e a Carolzinha vai ser a Jana. A Jana tem que estar em todas as bases. A Jana é arroz de festa. Beleza. Jana, office boy, capacete. A Jana já foi em quase todas as profissões, já eu acho. Vou botar esse povo pra trabalho. Aí, agora mineiro. Você usar traje, você já pode usar traje. Melhora mais um pouco aí a cozinha. Você mensageiro pra carregar mais peso. E você cavar também. Aí, com isso a gente vai aumentando a quantidade de duplicantes que pode cavar material pesado. Aqui, aqui, aqui. Aí, ó. É isso que eu quero. É exatamente o que eu quero. Eu vou jogar essa água lá pra baixo. Deixa ele trabalhando aí. Ele só... Ele gasta pouco, mano. Ele gasta pouquíssimo. Deixa ele produzir no frio aí. Vamos ver. Essa parte aqui... Eu tô pretendendo fazer. Eu não achei nenhum... Gás natural, né, mano? Ah, aqui encheu. Não era pra encher. É, fazer a escada aqui de granito. E aqui tem bastante... Tem que descer aqui a escada. Perdendo água ali à toa. Vamos lá, gente. Fazer essa escada aqui que eu tô... Então, vamos ver o que tem aqui dentro. Realizar bioescaneamento. Cruelidade 9. Vai ficar em cima da neve, né, seu cabeção? Eu nem vou abrir as laterais pra escavar o mínimo de gelo possível. Ele tá emitindo água. Ah, não bateu a pressão aqui em cima. Tá em 125 quilos ainda aqui, ó. Tava mais um buraco ali. Aí, mano. Talvez eu nem precise continuar descendo, mas eu vou descer sim até lá embaixo. Vamos dar uma olhada lá no... Terminodificador. Essa área aqui... Caramba, é um belo biome, hein? Vamos ver até onde ele vai. É o canto do mapa já... É. É um belo biome gelado. Gostei. Aí. Deixa descer. Opa. Chegamos aqui na... O magma. Vou descer só até aqui. Quero que essa água fria bate aqui. Não tá tão fria, né? Ninguém veio escanear. Tá, agora aqui eu já posso pôr prioridade 9, eu acho, né? Aqui não precisa ser... Ué, desistiu. Realizar esse biome escaneamento aqui antes que derrete esse gelo. Só escavar aqui, ó. Pra essa água ter pra onde ir. Aí eu paro. Posso cancelar aqui já, ó. Cavando aqui já resolve. Beleza. Deu bom, deu bom. Tem cloro aqui? Vamos. Tem cloro aqui? Olha o tanto de cloro que tem aqui. Ele tá congelando o cloro. Tá. Aqui é onde eu tô pretendendo... Refinar o meu petróleo. Já já vocês vão entender como. Já já não. Provavelmente nesse episódio não. Mas vocês vão entender como. Vou fazer aqui uma refinaria. Quanto mais pra cá, melhor. E eu vou trabalhar aqui, por enquanto, com dois geradores a carvão. Que eu tenho bastante carvão. Dois gerador. E uma bateria inteligente. Tudo isso vai ser ligado por um cabo. Ó, o cabo também tem, tá? A ponte de cabo. O único que não tem, por enquanto, ainda. É, acho que é o de... É o... É, não tem ainda o automatizado. Mas ele vai pôr. Ele já falou que vai pôr já. O autor do... Dessa encrenca aí. Opa, tem uma estrutura aqui. O que que é? Outro geyser. Outro geyser. Eu tenho quanto de carvão? 30 toneladas. Beleza. Como é que eu tô pretendendo fazer isso aqui? Então, aqui vai ter um fio. Beleza. O cabo condutivo. Tem uma tonelada ainda. Vai ser ligado tudo isso aqui. Ele vai descer pra cá pra ligar a bomba também. Essa bomba, ela vai ficar na parte mais baixa. Que vai ser mais ou menos aqui, ó. Então, vou colocar outra escada aqui. Eu vou... Eu vou fritar petróleo. Eu não vou... Vou fritar petróleo. É, eu preciso produzir mais... Já fez a pesquisa. Tô vacilando aqui. Aí. Vamos ver se entra mais um. Lembrando que pode ser 16 dessa base. Aí não. Aí só duplicante ruim, né? Tinha 5 de manuseio ali, mas... Ficou plantando. Decidi pôr água aqui. Pior que aqui eu tenho que ficar de olho, né? Aqui eu tenho que ficar de olho. Ficou que eles não colocarem aqui a... A água eu não posso sair daqui. É mais fácil, né? Aê. E aí? Pronto. Ele sai da prioridade e... Ai, que estranho. Quando eu coloco a prioridade 10 no negócio, você põe pra desconstruir ele... Cancela. Dá pra vir barrela pra cá também? Tá. Tá bom. Aqui é só esperar que uma hora eles vão vir construir. Pronto, agora tá completa a minha horta. É... Eu não tenho nenhum duplicante ainda que possa... Vai ser o meu engenheiro, né? Quem é que ia ser agora que eu não lembro, mano? Força Atlético... Era o Mike. Manuseio 5. Era o Mike, né? Era o Mike. Engenheiro de traje... Já que você gosta de ser engenheiro, quanto você tem de... Manuseio tem um só. Não, vai ajudar a escavar. Um só é merreca. Vai ajudar a escavar também. E o Barry... Vai ajudar a escavar também, quando não tiver... Botar uma escada aqui, ó. Hum, eles não podem pisar aqui. Aí, tô limpando todo o oxigênio poluído que tá subindo, ó. Já o desodorizador já tá fazendo trampo, já. Ah, é. Eu voltei lá pra fazer mais... Mais ouro. Mano, faz aí... Infinitamente, vai. Tá fazendo aí até eu mandar parar. Quanto eu tenho. 19 toneladas de amalguma de ouro. Tá. Não vai ficar muito tempo não, já já eu vou cancelar. É que tá aqui, já construiu quase tudo. Cadê o fio? E seria uma ótima oportunidade pra construir o... 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 A gente vai providenciar isso aí. Aqui vai sair um cano adiabático. Ou não, né? Pode ser um cano normal mesmo. Adiabático pra quê? Quem tá preocupado? Se vai esquentar ou não. Estão de traje. O... Aqui, esse cano... Eu vou ter um cano normal mesmo. Eu vou ter aqui alguns... Eu vou ter aqui alguns... Eu vou pensar. É, eu vou colocar alguns reservatórios, sim. Fiz uma bagunça. Tem alguém preso. Tá preso mesmo. Ele consegue construir aqui? Consegue. Aê, mano. Seu burro. Não, nem precisa mais construir. Desconstrói aqui e abre aqui, ó. E aí, você? É o Mike? Então já senta aí, vai. Pronto. Mais 20 de saúde por ciclo. E pode deletar essa bagaça aqui que tá me atrapalhando. Tá no meu caminho. Aí, mano. Tá acontecendo exatamente o que eu queria, ó. Tá? Não tá ficando oxigênio poluído aqui. Olha só que interessante o esquema das escadas, ó. Tipo, eu ganho acesso total ao local. Mas... Eu evito que os gases fiquem presos no local só. Ó, tá vendo como aqui o oxigênio já tá bem... Bem calminho já, ó. Tá vendo? Já tá bem calminho o oxigênio aqui. Eles já construíram o cano, né? É... Pode ser o normal. O cuco tá bom. Tá bom. Esse petróleo pingue lá de volta. Não, eu não quero que o pingue lá de volta, não. Quero que esse petróleo... Quero que esse petróleo volte pra esses armazenadores aqui. Mas com prioridade. Então, tira isso daqui. Coloca uma ponte de líquido aqui. Assim. E a prioridade da volta... É da saída do... Isso. É exatamente isso que eu quero. Desconfigurações. Passa pra cá. O que é aqui? Uma fissura de petróleo. Não vou nem abrir, mano. Não vou nem abrir. Agora é... Cesteira. Olha, eu acho que eles conseguem... Ir pra cá. Deixa eu ver lá em cima. Finaliza logo as pesquisas. Agora é... Tanto faz. Não. É a parte de logística aqui, né? Transporte de sólidos. Eu ainda não tenho... O engenheiro mecatrônico. Vai o gelo mesmo. Tô me preparando ali. Eu tô descobrindo aqui a altura que eu vou colocar a minha base. Eu acho que vai ser nessa mesma altura aqui, ó. É pra cá. É mantendo o mesmo padrão. Então a escada aqui... Eu acho a ígnea que é mais fácil, né? Essa é a segunda base. Posta de bombeiro. Vou tentar manter mais ou menos o mesmo padrão. Pode fazer ouro aí. Forever. Prioridade 9. Quem é que tá responsável pela operação? Por enquanto ninguém, né? Mas vai ser o Mike. Mike tem 5 pontos. O Juan tem 6, mas o Juan tá na cozinha. 4. O Bruno Marilho também tem 5. Então... Vou colocar ele também. Tá, se eu conseguir o mesmo padrão da base de cima. Vou fazer uma horta que acomode 8 duplicantes. Quem é aqui? É a Jana? É a Jana. Ó o Otney. Já pode ser engenheiro de trás, já. Mal chegou. Temperatura que tá saindo aqui. 87 graus. Deixa rolar. Deixa eu encher isso aqui. Eu removo a ponte. Bastante amálgama de ouro, né? Vai sair muita daqui, ó. Dessa área. Tanto aqui que tem. Tá, então aqui eu vou fazer uma área de trajes também. Acho que vai dar certo, hein, mano? Tô confiante. Vou a porta aqui já pra segurar os gases. Podia também colocar aqui um granulador de rocha. Já mandar fazer cal aqui, né? Verdade, ó. Olha, a ponte de petróleo aqui. Ponte não, né? Reservatório. Vamos abrir pros dois lados. Aí eu tenho visualização total. Da parte do bioma aqui de... Do magma. Aê, mano. É isso que eu quero. Ó, vem. É o tarado, né? É o tarado. O tarado da escavação. É... 10, 20, 5. Os dois são 5 toneladas. O que muda é o reservatório de gás. É, 300 toneladas. 300 quilos. O reservatório de gás. Pronto. Com isso, eu delineei já aonde vai ser a segunda base. Ela não vai. Com certeza ela não vai vir até aqui em cima, não. Vou fazer ela bem... Bem tranquila. Morrendo de fome, mano. Porra, Jana. Vai dar dessa não, né? Comeu. Vai dar oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fazer sem o piso mesmo. Coloco normal. Pode ser rocha ígnea. Vou deixar com três de altura. Aqui quatro. E três. E aqui três. Certo? Porque são banheiros e chuveiros. Cinco, seis, sete, oito. Estou fazendo de cobre, mas eu acho que eu não deveria estar fazendo de cobre, tá? Acho que eu deveria estar fazendo de amálguma de ouro, mas tá bom. E ali tá trabalhando, termo nulificador. A área de geração de oxigênio dos trajes daqui vai ser aqui. Então, opa. É que consegue, né, mano? Faz questão de ir pro outro lado e se matar. Ah, derramei a água. Acabou a água, então não estou mais produzindo aqui, né? Vira essa bomba daqui. E coloco uma bomba no lugar dela aqui, ó. Esse cano sai daqui. A bomba vem pra cá. E esse fio vem pra cá. Um, dois, quatro, seis, oito. A área de verificação eu não vou fazer agora. E aqui em cima já pode ser os quartos, né? Tem algum petróleo disponível? Eu não quero usar refinaria. Ah, esqueci de mudar aqui, né? Pra voltar a carregar com 50%. Ninguém construiu isso aqui? Eu acho que já tá bom de fazer ouro aqui em cima, né? Pronto. Isso aqui. Vamos ver se vai entrar mais um antes de finalizar o episódio. Hum, não. Dá esse carvão aí, fica na moral. Já que abriu, agora abre tudo logo. Essa água vai descer, desce a água descer. Construir aqui, aqui a parte dos banheiros. Os quartos vão ficar aqui, então já vou separar o esqueminha das camas. E a porta... Um... Dois... Três... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Essas camas aqui não tem. Aí a gente põe nove. Põe nove duplicante aqui, nove lá em cima e a gente faz de nove. Aí aqui é cal. Tá vendo? Tem bastante coisa pra eles fazerem aqui embaixo. Então se eles saírem já dessa área aqui... Os duplicantes que estão lá em cima, eles ficam livres. Como é que tá a temperatura já disso aqui? Noventa e seis graus. Quando eu começar a produzir ferro e aço, esse petróleo aqui vai... Vai ser uma beleza. É isso mesmo que eu quero. Quero que produz água aqui mesmo. Quero que comece a derreter. Tá muito frio ainda. Vou deixar esse terceiro aqui e eu dou uma parada na bomba. Mano, eu acho que vai dar certo. Eu acho que funciona. Demora um pouco mais pra você setar, mas eu acho que as coisas vão ficar muito mais rápidas de serem feitas. Uma base aqui embaixo, uma no meio... E outra lá em cima. Apesar que a base do meio, no late game, ela fica meio que inútil, né? Ela só serve mesmo pros duplicantes ir lá e dormir, né? Eu acho que isso é uma maneira errada que a gente joga já faz tempo, mano. Porque o certo é a gente ir mudando a base de lugar. Talvez seja essa a ideia dos desenvolvedores. Que a gente seja itinerante e vai mudando conforme você vai evoluindo no mapa. Você vai mudando a sua base de lugar. Porque os duplicantes ficar tendo que voltar toda hora... Sei lá, é muito desperdício, mano. Muito desperdício de tempo. Os dois lados aqui, continuar escavando. A bomba aqui parou. Estou bloqueada. Ah, tá. Ela fica parada enquanto... Enquanto estiver produzindo aqui, ela fica parada. E a cozinha eu vou fazer desse outro lado aqui, ó. Só que aqui é com quatro de altura. Tem que ser essa altura mesmo, né? Estou... Lutando alto aqui. É, aqui não é um bom lugar porque a temperatura aqui já tá prejudicada, né? Tá 44 graus. Mas qualquer coisa eu meto um gelinho aqui e resolve tudo. Como é que saiu essa água limpa aqui embaixo? Essa porta não deixa passar líquido também? Interessante. Pensava que era só gases. Beleza. Tá ótimo. Vamos finalizar esse episódio por aqui. Estou até grande demais. Me empolguei. A gente se vê no próximo episódio. Eu pensei que tinha aberto aqui. A gente se vê no próximo episódio. Já... Eu acho que no próximo episódio a gente já finaliza a segunda base, talvez. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.